Bom, conforme havíamos prometido, estávamos buscando mais um meia e esse meia a gente já vem com esse namoro há muito tempo com o Bismarck já é a segunda tentativa que a gente faz e nessa segunda na verdade ele ligou pra gente, ligou pra mim pra gente conversar mostrando esse interesse em Santa Cruz, já é uma coisa antiga dele também e aí avançamos, conversamos e hoje finalmente concretizamos pra felicidade da grande massa coral e aí estamos apresentando o jogador agora, a gente sabe que vai ajudar muito a gente nessa caminhada rumo aí a Série C então a palavra do Bismarck aí, seja bem-vindo Bom, como foi dito, você tem sido procurado inclusive no começo da temporada, mas não foi possível e agora esse acerto, eu queria que você falasse se foi fácil e sua expectativa em jogar pelo Santa Cruz, Bismarck Esse foi meu interesse do Santa Cruz e meu interesse também, né? Fico feliz, cheguei aqui, ser bem recebido espero agora dar o máximo de mim pra ajudar o Santa Cruz a subir pra Série C Atuar como técnico, Zé Teodoro que você já trabalhou, isso pode te ajudar? Com certeza, né? Zé Teodoro é um bom treinador, você mesmo viu, acompanhou aí no Pernambuano e com o trabalho dele aí com a força do jogo, esperamos nos unir pra cada vez nós melhorar e subir pra Série C Em ritmo de competição, se for preciso o dia 14, tá pronto? Ah, vou treinar, estou à disposição do Zé Teodoro a partir de agora Se quiser contar comigo, dia 14, tô pronto a servir e ajudar Fala, dá-lhe as suas características pra que vocês não possam te conhecer melhor Ah, mas eu acho que até isso que vocês já devem ter vindo conhecido, já devem ter visto Então, mais o que falar, eu tenho que mostrar dentro de campo porque é isso que todos esperam Então, eu quero mais ajudar e subir também a Santa Cruz, porque eu não vim pra fazer isso e eu devo a Santa Cruz sair Aliás, o estrago que você fez ano passado pelo Guarani tem uma dívida constante É, eu vim no intuito desse também, né devolver essa subida deles e eu tive que trabalhar pra ser campeão e não é vício então, eu aceito o talento de subir e ser campeão também e eu vou com esse pensamento Ô Bismarck, ontem no Twitter você tweetou que tava vindo a Recife tava acertando com o Santa Cruz e seus tweets causaram um certo frisson entre os tricolores eu queria que você, você pensava que seus tweets iam causar tanta repercussão assim Ah, eu agradeço, né todos os torcedores do Tricolor por ter me acompanhado e nessa comunicação aí com o presidente do Santa Cruz eu fiquei focado em vir pro Santa Cruz tava feliz então por isso que eu fui logo no Twitter pra todo mundo ficar sabendo que eu tô feliz de ir pro Santa Cruz tô aqui agora e espero ser feliz É, não toma uma bronca da direção não já que a direção esconde as contratações, as negociações só anuncia quando o jogador tá 100% certo Tá sim Isso aí é da diretoria, mas o jogador com o meu sonho eu tenho simplesmente a minha sinceridade vou continuar atendo e demonstrando bem de campo Agora Bismarck, você tem experiência em acesso à Série D ano passado pelo Guarani, fez até a torcida do Santa Cruz chorar, por assim dizer e agora o que a torcida pode esperar após 3 anos de Série D com Bismarck na equipe? Ah, um campeonato muito difícil o ano passado foi bastante difícil mesmo mas o futebol é assim mesmo na dificuldade vou esperar agora a gente com esse grupo o treinador e a diretoria que tá ganhando bastante e principalmente dessa torcida nós se unir cada vez mais pra se Deus quiser subir pra Série C esse ano e agora vai ser, no caso, o bicampeonato da Série D, né? tá em busca desse tipo Procuro, né? se... tá na história do Santa Cruz é um clube grande e agora esse bicampeonato eu espero conquistar pelo Série D e aí dê o coração dê o coração i